Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Quero desejar a você muita alegria e muita paz. Vamos falar hoje um pouco sobre o que é desejo. Desejo te amar, desejo te cantar, desejo te sorrir, desejo te encontrar. De acordo com o dicionário Michaelis, a definição de desejo envolve três princípios básicos. Sendo o primeiro o ato ou efeito de desejar, a tendência da vontade a buscar o conhecimento, a posse ou desfrute de alguma coisa. Segundo, anseio ou carência, consciente, da vontade. Já o terceiro princípio é o anseio veemente de alcançar algo. Algo como o objetivo determinado, ou seja, a cobiça, a ambição, a vontade. Na pisca análise, Freud foi um dos maiores teóricos do desejo. Para tanto, criou uma escola de pensamento. Assim, em sua definição, o desejo aparece como uma força. E estas são moldadas segundo as necessidades reais e fabricadas pelas condições sociais e materiais do ser humano. Na psicologia atual, o desejo é o pai dos sonhos. O desejo é o pai da vontade. E este é o que move o ser humano ao encontro dos seus objetivos. O desejo de ir. O desejo de voltar. O desejo de encontrar. O desejo de caminhar. O desejo leva as pessoas para o caminho. Mas desejos torpes levam as pessoas a caminho diferenciados, seja, controvertidos. Nesse sentido, o desejo, quando bem ajustado, é uma força que move o ser humano para a liberdade. Ora, por mais que seja um tema complicado e polêmico, o fato é que, para viver em comunidade, o ser humano precisa de ser sujeito de sua vontade, sujeito de sua vida, sujeito de seu ser. Assim, o desejo é a vontade de cumprir a vontade ou de saciar um determinado gosto. Portanto, o desejo pode ser diferenciado no sentido de desejar certos objetos. Por exemplo, material, uma casa, uma situação, férias, viagem, pessoas, desejo sexual. E o desejo espiritual, um certo dom ou carisma para servir seu Deus de forma mais clara e mais objetiva. Na filosofia, Platão e Aristóteles afirmam que o desejo pode ser uma tendência consciente ou inconsciente e pode ainda chegar a ser reprimida. Inclusive, há até mesmo expressões utilizadas em nosso cotidiano para designar a repressão de um desejo. Por exemplo, Ele sempre quis fazer faculdade de economia, porém, diante das contradições familiares, resolveu fazer história. É por isso que o filósofo Platão e outros acreditam que o desejo seja uma característica de seres imperfeitos como nós, seres humanos que ama, que odeia, que pratica o bem, que pratica o mal, que deseja o bem comum, mas deseja de forma exercebada o individualismo. A metafísica definiu que o desejo é um sentimento, logo, ele não faz parte do mundo, mas sim de uma pessoa, do mundo pessoal, do universo pessoal. Logo, o desejo de uma pessoa, mesmo que pela mesma coisa, pode ser diferente da de outra pessoa. Pode ser de duas pessoas que têm o mesmo desejo de um determinado objeto, mas um faça sacrifício e o outro não. Rodrigues, para terminar, afirma que o desejo é insaciável. Ele nunca se farta para alcançar o seu objetivo. Ele não é uma coisa em si ou uma substância, mas uma força que movimenta o ser humano, o homem, a mulher. Quanto mais ele deseja, mais ele quer desejar. Logo, a finalidade do desejo não é incontrolável, ou seja, nesse sentido, falta o controle quando nós desejamos além da racionalidade, além da mística, da coerência e assim por diante. A liberdade em desejar, liberdade, liberdade de desejar, só que com a vontade exercebada, exagerada do desejo, essa liberdade pode se tornar libertinagem e aprisionar o ser humano em um ciclo de decepções e desilusões. Nesse sentido, a discussão se coloca sobre o fato do ser humano ser ou não ser determinado por algum tipo de força alheia à sua vontade. Ora, se o desejo é uma construção social, este também pode ser desconstruído. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, temos, fazemos e propomos escolhas. E nossas escolhas são movidas pelo desejo, por aquilo que eu, por aquilo que nós, por aquilo que a minha igreja, que o meu partido, que o meu grêmio, que o meu ser estipula. Então, precisamos de um certo discernimento com o nosso desejo. Desejo de amar, desejo de viver é o motivo que me faz desejar. Meu muito obrigado e felicidade a todos e que o desejo possa fazer você encontrar a sua felicidade e sua paz. Dê um joinha e muito obrigado. e muito obrigado. Vamos lá.